Hoje não conseguimos mostrar a confecção dos tijolos porque o material está muito molhado devido às chuvas dos últimos dias. A areia argilosa é composta por 70% de areia e 30% de argila. Isso tudo é misturado com cimento, processo feito por uma máquina que também transforma a mistura em tijolo pelo processo de prensa. A principal matéria-prima é a areia argilosa que vem do município de União da Vitória e para o município tem o custo de R$ 29,00 a tonelada. Por que tijolo ecológico? Isso porque causa menos impacto ambiental, porque a cura dele não é através dos fornos, mas é com a própria umidade dele que venha a ficar pronto para o consumo. Esse material vem de União da Vitória, então é um material já pronto, ele já vem com a mistura adequada e o custo-benefício é muito mais barato hoje para o município utilizar esse material do que nós utilizarmos a nossa própria argila em mistura com a areia pura, digamos. 17 mil tijolos estão prontos. De acordo com o coordenador da Fábrica de Tijolos Ecológicos, Cleverton de Castro, as famílias atendidas por programas do município ajudam na confecção dos tijolos. Com 8 mil unidades, se constrói uma casa de até 50 metros quadrados, material resistente que foi testado. É uma casa muito segura, então a preocupação é, e a resistência? É realmente resistente ou não? Então em parceria com a Universidade Tecnológica do Paraná, UTRPR, nós fizemos o teste de resistência e ficou fantástico, é resistente ao extremo. A fábrica de tijolos ecológicos do município de Pato Branco é para a construção de moradias para famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Esse projeto é da Secretaria Municipal de Assento Social, então as famílias que serão beneficiadas são aquelas que de fato encontram-se em situação de vulnerabilidade. Aqueles que não se enquadrem em nenhum programa do governo, seja estadual, seja federal, habitacional. Informações para receber o benefício na própria Secretaria de Assistência Social. Busca a Secretaria de Assistência Social, se informe melhor desse projeto. As nossas assistentes sociais, em conjunto com a nossa divisão de habitação, vai estar trazendo maiores informações e consequentemente pode ser agraciada também com a casa. A fábrica está instalada na garagem municipal, com capacidade diária de fabricação de 1.500 tijolos, para realizar o sonho da casa própria de muitas famílias. A dignidade, ela parte pela casa própria. O sonho da família é a casa própria. Isso é um direito constitucional, acho que todos têm que ter esse direito. E o município hoje, preocupado com isso, tem desenvolvido esse projeto. A construção das casas serão realizadas no terreno da prefeitura. Então, a prefeitura vai ceder esses terrenos, aqueles terrenos que são pequenos, que têm condições de construir uma, duas casas, seis casas serão construídas nesse terreno. Hoje, existem os projetos prontos, desenvolvido pela nossa Secretaria de Obras, nossa Secretaria de Planejamento Urbano. As casas com o projeto é de 49 a 50 metros quadrados e ficaram lindas. É importante, né? Para o morador não vai ter custo nenhum também nesse sentido. Nenhum, nenhum mesmo. Isso aqui é tudo pago pelo município, né? E as pessoas que se enquadrarem nesse programa serão beneficiadas.